Música Vem comigo, está começando Sociedade em Ação Música Bom dia, telespectador da Vale TV Hoje é quarta-feira, dia 7 de outubro de 2015 Está começando mais uma edição do Sociedade em Ação Que vai ao ar segundas, quartas e sextas-feiras Aqui na Vale TV Curta também o Sociedade em Ação no Facebook Facebook do Sociedade em Ação Com todas as entrevistas realizadas neste programa As inúmeras entidades filantrópicas de toda a nossa região Que já passaram por aqui, já realizaram entrevistas No programa que vai ao ar, então, segundas, quartas e sextas-feiras O nosso programa, sempre em nome de Streb Acessoria em Direito Imobiliário Especialista em Questões Imobiliárias e Tributárias Ações Civis e Família Streb Acessoria em Direito Imobiliário Fica na rua 24 de Maio, 545, bairro Vila Rosa, em Novo Hamburgo Bem ao lado do antigo Campo do Noia Telefone de contato, anote aí 3273-8880 3273-8880 Também, Stop Recursos, veja os seus direitos Já tomou uma multa de trânsito? Algum tipo de multa no trânsito? Stop Recursos, parcelamento do IPVA, defesa prévia, fotossensor, lombada eletrônica Tudo isso e muito mais Vá na Stop Recursos, na Avenida Vitor Hugo Cunz 3036, sala 2 Avenida Vitor Hugo Cunz, 3036, sala 2 Bem próximo à rua Ícaro, a lomba lá de Campo Bom, na Avenida Brasil Tudo isso lá no bairro Canudos Telefone de contato da Stop Recursos 3154-0912 3154-0912 Stop Recursos Hoje eu tenho o prazer de receber A instituição evangélica Desafio Jovem Luz No Vale Da cidade de Campo Bom Essa instituição que ajuda várias pessoas a saírem da drogadição Dando apoio de várias formas Comigo, Saulo Martins Que é médico voluntário E também, Dilson Gomes Que é coordenador da entidade Seu Saulo, um bom dia Obrigado por estar aqui no Sociedade de Ação Bom dia Zé, nós que agradecemos pela oportunidade Dilson, obrigado também por estar aqui Bom dia Zé, uma satisfação estar podendo compartilhar esse momento com vocês Momento desse, de divulgação do belo trabalho dessa instituição Quero agradecer também ao presidente Nelson, que não está muito bem Da garganta, está meio dodói, está aqui nos bastidores Obrigado, presidente Nelson, está aqui acompanhando também o Sociedade de Ação de hoje Doutor Saulo Quanto tempo existe essa entidade lá no município de Campo Bom? Essa entidade, ela existe já há 20 anos No município de Campo Bom Foi fundada no dia 15 de agosto de 95 Pelo irmão Nelson Moraes Que também é um ex-dependente químico Se recuperou numa instituição, na de Três Coroas No município de Três Coroas E após sair dessa instituição, ele fundou então em Campo Bom Com a finalidade de também recuperar pessoas Desse problema sério que hoje assola o nosso país Que é a droga de saúde E vocês recebem independentes não só da questão do crack, da cocaína Também do álcool A famosa droga lista, chamada álcool É a porta de entrada, doutor? É a porta de entrada, assim como a maconha E por isso mesmo é um risco Porque muitas vezes ela é vista assim Como algo não muito perigoso Ela acaba sendo subestimada Então lá se trata assim Todo tipo de dependência química, inclusive o alcoolismo Dilson O senhor já foi independente químico Mas saiu desta fase de vida Agora é coordenador da entidade Como foi esse período seu de transição Da dependência até uma coordenação? Bom, foi um processo que eu acho que eu poderia Estar como um processo primeiramente árduo Porque infelizmente hoje a droga de saúde Ela nos afasta Tanto da posição de família, de sociedade, de emprego E no ano de 2013 eu entrei no desafio 2013? 2013, exatamente E passei por todo esse processo de reconstrução Também uma questão física também Que nesse tempo a gente sabe que o processo vai acontecendo Mas principalmente de comportamento Então o desafio sempre teve como primazia Tratar primeiro a questão de comportamento De posicionamento E baseado nisso Tu consegue hoje se sentir livre E depois, claro, que eu acho que Quando tu encontra uma cura de um processo desses Suscita, eu acho que em qualquer um A vontade de ajudar também outros Então é exatamente isso que aconteceu comigo Foi esse impulso que também Que depois me trouxe hoje A poder trabalhar dentro do desafio E também trabalhando fora Hoje sou professor Eu trabalho no SESI também Na cidade de Parobé Mas tenho isso como primazia hoje Poder ajudar o desafio Começou o fim do vício na tua vida Começou em 2013? Exatamente Está recente ainda então? Exatamente Começou em 2013 Naquela época eu já não tinha mais onde morar Você consumiu o que? Cocaína e álcool Então era essa dificuldade que eu tinha Então no ano de 2013 Eu defini por um tratamento Partiu de você? Partiu de mim Exatamente com o auxílio também da minha família Primeiramente eles me abraçaram junto ali Porque o desafio trabalha com o conjunto Família, interno e a instituição Então baseado nisso eu consegui passar por esse processo E hoje estou dentro do desafio também como colaborador Doutor, depende da pessoa Muito da pessoa e da família também A saída desse vício Exatamente Até nós temos uma propaganda Recentemente colocamos no nosso Facebook Eu achei muito interessante O Dilson colocou Que para poder te recuperar desse vício É da mesma forma que tu entra Para sair Dizendo sim O sim para a cura Então não existe internação compulsória Ela parte do próprio paciente querer se tratar E é claro que o tratamento Geralmente tem que ser feito da família como um todo Porque na maioria das vezes O dependente químico Ele não é dependente químico Porque ele desejou ser É toda uma estrutura familiar e social Que conduz a pessoa A dependência química E a dependência química Ela causa transtornos Não só Na pessoa, claro Em toda a família Evidentemente Ele reflete Profundamente na família Nos pais Nos irmãos E Como a gente pode perceber No dia a dia Na sociedade como um todo Quantos pacientes Temos lá na entidade Hoje em torno de 60 Pode estar mudando nesse momento Porque Chegam e saem pacientes Seguidamente Porque como a gente comentou Não é compulsório Ou seja Há liberdade para entrar Como há liberdade para sair Se o dependente Em algum momento Ele resolve sair da instituição Não existe nenhum poder legal Para que a gente obrigue ele a ficar E nem essa intenção também Então ele tem toda liberdade De entrar Se tratar Como tem também De sair a qualquer momento Que ele achar que deva Claro que a gente sempre conversa Temos os nossos orientadores Conselheiros O próprio Dilso é um deles Então muitas vezes O dependente está lá E resolve sair Acha que não está dando Que não vai dar Não vai conseguir Então tem aqueles conselheiros Que tentam dissuadir ele Dessa ideia Muitas vezes com sucesso Mas nem sempre Porque um dos problemas É que a gente recebe pacientes Que estão ainda na fase da abstinência O que entra na fase da abstinência Durante a internação E é uma fase difícil É a fase mais difícil Porque nesse momento Na verdade O paciente não tem muitas condições De decidir Por ele próprio Ele está totalmente O nome de adestuou a abstinência Ele não está em condições De raciocinar adequadamente Para decidir o que é melhor Para ele Mas infelizmente Como não existe A internação compulsória E como também não temos Esse é um projeto para o futuro Se Deus quiser Um dia teremos Teria que ter uma fase Antes do desafio Que seria a fase De desintoxicação Que deveria ser Uma internação clínica Eu até já andei conversando Com algumas pessoas Sobre isso Prefeitos Inclusive Há uma ideia Se formando Tem que ser concretizado O ideal seria Que se intoxicasse Para depois entrar no desafio Como também seria ideal Que depois do desafio Tivesse também uma fase De acompanhamento Na ressocialização Que também é difícil Às vezes O preconceito é muito grande É verdade Depois quero até conversar Com o Dilso Sobre essa questão Mas é o desafio depois Ou pós Sim Por quê? Porque muitas vezes A gente vê lá no desafio Tem pacientes lá Que estão internados Já pela sexta Sétima vez Por quê? Porque eles voltam Para a sociedade Não são ressocializados A família também Não está preparada E acaba tendo um choque E acaba retornando Para os vícios E acaba depois Também retornando Para a própria instituição Que ela recebe Então a gente sabe Que é uma falha Na verdade Deveria-se ter Depois do período De internação Também Um trabalho Todo um trabalho De ressocialização Que nós Como instituição Hoje Não temos como fazer Mas existe um projeto Para isso E também para isso Precisamos do apoio Da sociedade Porque o desafio Já encontra dificuldades Para sobreviver Para fazer especificamente O tratamento Como o Dilson fez E se recuperou E não somente o Dilson Na verdade E muito bem Dando aulas Exato Passando a tua experiência Pessoal para terceiros Perfeito Nesses 20 anos Se estima que passaram Mais de 17 mil pessoas Para o desafio 17 mil pessoas Mais de 17 mil pessoas 17 mil vitórias Não Infelizmente A gente não pode dizer isso Porque a gente sabe Que a dependência química É um problema sério E nem todos conseguem Pelo menos Num primeiro momento Se libertar completamente dela Mas ainda que a gente possa atingir Digamos assim Uma taxa em torno de 20% Se a gente pegar 17 mil pessoas Que estavam As pessoas que chegam No desafio Mas a taxa de 20% Só doutor? Não Na verdade Não tem como Precisar Essa taxa Existem estimativas Estou colocando assim Que ainda que seja Se pegarmos 17 mil pessoas Teremos aí Um número bem elevado 3.400 Por aí Que já é muita gente Saindo do vício São 3.400 pessoas São 3.400 famílias Almas, enfim Que são libertadas Desse problema seríssimo Que é a drogadição Ainda que seja Como eu te disse Não existe números exatos Se faz apenas estimativos Coordenador Coordenador Gilson Como chegam essas famílias Lá na instituição Esses pacientes no caso Hoje A grande parte das famílias Elas já trazem Principalmente Marcas Assim De comportamento Então Vem pai fragilizado Vem mãe fragilizada Sem muita força E principalmente Os usuários do crack Eles deixam Toda uma questão problemática No sentido De terem roubado já Ou agredido Porque o crack Ele tem Esse poder consumista Logo tudo à volta Vira Um cenário Muito complicado Muito complicado Então o desafio Tem também Como primazia Fazer esse atendimento A família De fazer toda essa preparação Porque inicialmente A condição Ela não veio muito boa E falo isso também De uma experiência própria Porque a família Já não confia mais Porque a droga Ela te leva A criar situações A inventar Uma série de coisas Porque ela Ela simplesmente Sai do controle Esse é o grande problema De muitos Muitos pacientes A drogadição Leva à mentira Leva ao roubo Ao furto E o crack É o ápice Da droga Não é, Dilson? Exatamente Você não chegou A consumir o crack Não cheguei a fazer uso Do crack Mas a gente Com todo esse trabalho Toda essa vivência Com o desafio Está muito claro Isso muito evidente Isso hoje na sociedade Que é um problema De saúde pública E ele leva assim A roubo E tudo Muito rápido De maneira muito dilacerada E a droga Ela está Em toda a classe social A droga Está em toda a classe social E eu converso Com Saulo Martins Médico voluntário E também Dilson Gomes Coordenador da entidade Que é a instituição evangélica Desafio Jovem Luz No Vale de Campo Bom Daqui a pouco Vamos saber o endereço E telefone de contato E como sobrevive Essa entidade Já que são 60 internos Não só aqui De Novo Hamburgo Campo Bom região não Mas tudo isso Muito mais Depois do nosso intervalo Com os apoiadores Continue com a gente Não troque de canal hein